Boa noite. A gente dá continuidade ao ciclo de seminários decorrentes dessa parceria entre o NIDES e o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Eu imagino que todos vocês que estão aqui, ou a maior parte, participaram das mesas anteriores. A gente dá continuidade hoje com o tema industrialização ou reindustrialização, rumos do desenvolvimento brasileiro. E para essa mesa, a gente conta com a professora doutora Fernanda Grazella Cardoso, professora da UFABC, atual coordenadora do curso do Bacharelado de Ciências Econômicas, professora também do Bacharelado de Ciências e Humanidades e do Programa de Pós-Graduação em Economia Política Mundial. E também comigo, professor Gabriel Rossini, professor da UFABC, também dos Bacharelados de Ciências Econômicas e Ciências Humanidades e professor do Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia Política Mundial. Sejam todos muito bem-vindos e eu passo a palavra para a professora Fernanda. Bem, boa noite a todas e a todos. Agradeço, Gabriel, pela apresentação e a todos que estão aqui. Hoje é um dia interessante para nós fazermos essa discussão proposta para essa aula, por conta da divulgação dos dados pelo IBGE ontem, que demonstrou uma grande queda com relação ao trimestre anterior e especificamente com respeito ao desempenho da indústria, traz dados muito preocupantes. Então, faremos uma aula quase em clima de luto e de preocupação ainda maior com relação aos futuros do nosso país. Eu vou fazer agora uma fala bem geral mesmo sobre a questão da industrialização e do desenvolvimento e trazer um pouco do panorama do Brasil, em que momento nós estamos. E depois o Gabriel, na sequência da fala dele, o Gabriel vai aprofundar mais algumas questões com respeito à particularidade do momento atual, né, do capitalismo, e como isso traz ainda mais entraves e obstáculos para nós conseguimos retomar uma agenda de desenvolvimento, tá? Eu vou ficar olhando a tela de projeção, viu, Gabriel? Então, qualquer coisa, você, por favor, você me interrompa aí pelo microfone, porque eu não estarei verificando o chat, ok? Qualquer coisa, vocês me avisem. Ok. Tá bom? Então, para começar, né, uma primeira questão, né, que é importante, eu acho que para dar um panorama do contexto geral, a partir do qual nós estamos fazendo essa discussão de indústria e desenvolvimento, e pensando aí o caso do Brasil especificamente, né, as duas primeiras aulas desse curso, a primeira aula com o professor Jorge e a professora Tatiana, deram um contexto geopolítico, né, mais geral, né, A aula passada com os professores Gabriel e a professora Guilherme e a professora Cristina destacaram a questão das cadeias globais de valor, né, que é um recorte importante para a gente entender em que contexto nós estamos nos encaixando, né, tendo em vista especialmente a condição de periferia do Brasil, né, e a aula de hoje, então, a discussão de hoje é tentar entender um pouco do que está acontecendo, né, internamente dentro da nossa matriz produtiva e como isso tem impactado as nossas possibilidades de crescimento e desenvolvimento, né. Então, a primeira questão que eu gostaria de destacar é na minha fala, né, eu sou uma economista de orientação especialmente estruturalista, né, boa parte das minhas pesquisas partem da perspectiva cepalina, de Prebich, de Celso Furtado, Maria da Conceição Tavares, né, e essa discussão é trazida para o contexto do século XXI, apesar dela ter muitos insights, né, válidos, a gente precisa sempre ressignificar as teorias para o contexto atual, né. Então, a primeira questão que se coloca é que a ideia de centro-periferia, a ideia original, né, que o Prebich apresenta lá no Manifesto Latino-Americano de 49, ela praticamente permanece a mesma, né, na medida em que nós temos aí um grupo de nações ricas, nações centrais, um grupo de nações pobres subdesenvolvidas, e esses dois times praticamente não mudaram ao longo, né, desse mais de meio século passado, né, mas a configuração do comércio internacional sofreu uma transformação, né, que hoje a gente denomina essa divisão internacional do trabalho mais propriamente como cadeias globais de valor, né. Então, diferente de quando esses autores pensaram lá no contexto do pós-segunda guerra, em que a inserção no comércio internacional era um pouco mais linear, né, no seguinte sentido, de que você tinha países especializados em bens primários, países especializados em bens manufaturados, e essas produções tendiam a ficar mais presas, né, geograficamente, hoje a configuração do comércio internacional é bem mais complexa, na medida em que não necessariamente o que um país exporta é totalmente produzido dentro desse país, né, boa parte dessa exportação tem componentes importados, então isso vai complexificando bastante a maneira, né, e dificultando também bastante a análise com respeito a que tipo de padrão de inserção externa esses países têm, né. Além disso, ao longo desses 50 anos, desde que esses autores quase se inscreveram lá no contexto do pós-segunda guerra, o capitalismo aprofundou o seu processo de financiarização, né, que é um pouco do assunto que o Gabriel vai tratar na fala dele, né, e esse aprofundamento do processo de financiarização do capitalismo traz outras restrições e outras questões importantes, especialmente do ponto de vista da periferia, né. Elenco aí três questões, que são três questões que eu julgo os principais desafios, né, para discutir desenvolvimento no século XXI, que é, primeiro, como conciliar a agenda da sustentabilidade ambiental com a solução dos problemas socioeconômicos ainda básicos, que ainda é um pouco do contexto do Brasil, como garantir a democracia em regiões com memória e tendências marcadamente autoritárias, e, por fim, como enfrentar as desigualdades secularmente estabelecidas, reforçadas pelas duas restrições assim, né. Então, os desafios que se colocam para um país como o Brasil, com tanto potencial, mas ainda com tantos problemas, problemas, eles não são desafios simples, né. E eu arriscaria dizer que os desafios que se colocam para nós hoje, né, em 2020, são ainda mais complexos do que os desafios colocados ali no contexto do pós-segunda guerra, né, na medida em que, especialmente, o contexto internacional e a nossa margem de manobra, né, para requalificar o nosso padrão de inserção externa, foi sendo diminuído ao longo desses anos, né. Algumas notas que eu gostaria de também colocar aqui, né, falei um pouco antes, mas acho que vale a pena destacar algumas questões teóricas a respeito do desenvolvimentismo, né, e como o desenvolvimentismo emerge aí como uma perspectiva teórica e também prática, né, em termos de indicação de políticas, de estratégia de desenvolvimento, como isso surge de uma maneira específica no contexto do pós-segunda guerra, né, que é um momento em que se coloca a possibilidade, né, uma chamada geocultura do desenvolvimento, né, a possibilidade de que todas as nações do mundo se alçassem à condição de desenvolvidas, então, do ponto de vista da periferia, né, que ainda não tinha uma matriz produtiva suficientemente completa, né, e diversificada, se coloca naquele momento a possibilidade, né, de reverter a estratégia de desenvolvimento, fugindo, então, da tendência geral, né, de respeito à teoria das vantagens comparativas e cardiana, o que se refletiria numa especialização produtiva, no caso da periferia, em bens primários, né. O PREVT vai, a partir de uma análise de dados, no final do XIX e início do século XX, chegar à conclusão de que países que haviam se especializado, né, como primários portadores, sofriam com a tendência da etoreração dos termos de troca no longo prazo, e isso apresentava efeitos deletérios para as suas possibilidades de acumulação de excedente e, portanto, de crescimento e desenvolvimento, né. É nesse sentido que a ideia, né, ou a indicação da industrialização aparece como o meio para o desenvolvimento, ou seja, não seria possível romper com essa tendência deletéria de longo prazo, né, por meio desse padrão de inserção externa periférico, não haveria uma outra forma de romper com essa tendência, a não ser transformando a matriz produtiva interna dessas economias na direção de atividades mais complexas, e é por isso que a industrialização aparece como um meio para o desenvolvimento, né. Essa discussão de industrialização é uma discussão muito cara, né, do ponto de vista da perspectiva desenvolvimentista, né, inclusive trazido para a atualidade, né, essa discussão, ela permanece, né, o que tem, o que mudou, né, o que a gente pode dizer que mudou nesse tempo é que tipo de industrialização nós temos que priorizar, né, tendo em vista, inclusive, a ideia das cadeias globais de valor, né, mas a ideia de complexificar e diversificar permanece a mesma, né, como uma forma de transformar a capacidade de geração de excedente interno e também, a partir daí, requalificar a maneira como essas economias se inserem internacionalmente, né. E é por isso também que naquele contexto do pós-segunda guerra, dessas ideias da industrialização como meio para o desenvolvimento, surgem sugestões políticas que vão passar tanto pela ideia de proteção da indústria nascente, quanto pela substituição de importações, né, que será a estratégia levada a cabo, especialmente, por países como Brasil e México, né, para aprofundar o seu processo de industrialização, né, Então, como eu falei um pouco antes, o intuito, né, o objetivo aqui era requalificar o padrão de inserção externa dessas economias e, portanto, enfrentar os efeitos deletérios de uma especialização produtiva, né, em bens de baixo valor agregado, né, para isso, a necessidade de diversificar e complexificar a matriz produtiva, potencializando a geração de excedente econômico, né. Os dois principais pilares da perspectiva desenvolvimentista, então, são a ideia da industrialização como um meio para o desenvolvimento e o intervencionismo estatal como o caminho para viabilizar essa estratégia, porque, como eram regiões inicialmente empobrecidas, né, a industrialização, ela não aconteceria de forma espontânea ou natural, né, ela precisaria da criação, né, de um ambiente institucional adequado para que, de fato, essa industrialização vingasse no contexto dessas economias inicialmente empobrecidas. É por isso que o Estado aparece aí, na perspectiva teórica do desenvolvimentismo, como algo crucial para viabilizar esse projeto, né, de desenvolvimento. Aí vem uma outra pergunta, né, é que a literatura também vai tratar, e aqui principalmente a literatura estruturalista da América Latina, né, se a industrialização sozinha daria conta de todos os problemas, ou seja, né, transformar a matriz produtiva na direção de atividades com maior valor agregado associado a elas, né, e mais complexas, portanto, e com maior potencial de geração de excelente econômico, se isso daria conta de entregar um resultado de desenvolvimento, né, e o que eu estou querendo dizer aqui como resultado de desenvolvimento, ou seja, um resultado que implicasse a melhora do padrão de vida da maior parte da população daquele país, né, e aqui o estruturalismo separino, então, vai colocar, né, a questão distributiva também na discussão, na medida em que, se também não fossem alteradas as formas como esse excedente econômico gerado nessa economia, a partir do processo de industrialização fosse redistribuído, né, entre as pessoas componentes daquela sociedade, esse processo teria um esgotamento, né, ele chegaria ao limite, e é por isso que o Previst vai falar que a robustez dinâmica desses sistemas econômicos está diretamente relacionada à sua capacidade de redistribuição, né, é muito comum aqui a gente associar a ideia da teoria do bolo, né, de que se cresce primeiro e depois se divide, o que os estruturalistas estão dizendo aqui, é que você precisa fazer esse processo de divisão ao longo do processo de crescimento, senão o processo de crescimento, ele chega ao esgotamento, né, e aqui faço uma outra observação, né, que ainda coloca, né, mais evidência para essa questão, a importância de, por exemplo, países do tamanho do Brasil, né, com esse grande potencial de mercado interno, de aproveitar o mercado interno como um grande motor, né, para a promoção de crescimento e desenvolvimento. Então, provocar essa redistribuição de renda, né, entre as pessoas que compõem essa sociedade, essa economia potencializaria esse processo, na medida em que aqueles que têm uma menor, menor acesso à renda, quando eles têm uma renda adicional, né, eles tendem a transformar essa renda em consumo. Então, se a gente pensa nos componentes dinâmicos, né, do PIB, e vou falar um pouco sobre isso a partir dos resultados de ONG, especialmente os internos, o consumo e o investimento, né, como eles vão se relacionando, então um tende a puxar o outro, né, nesse sentido. Agora, se você não tem um mercado interno suficientemente extenso e robusto, né, você também não tem incentivo a fazer novos investimentos, então você vai retirando o potencial dinâmico e de transformação dessas economias, né. Industrialização, ela justamente vai aparecer aqui como uma variável chave, na medida em que atividades mais complexas, né, que passam, portanto, por mais etapas do processo produtivo, elas geram efeitos de encaixamento em rede, né, dentro dessa matriz produtiva, né, por isso que também, no ponto de vista estratégico e dinâmico, faz mais sentido diversificar a matriz produtiva dessas economias na direção de atividades com maior valor agregado e com maior complexidade associada a elas, né. Então, pensando aqui, de forma geral, em termos de desenvolvimento e industrialização, né, e aqui coloco como velhos desafios, e por que velhos desafios? Porque essa discussão vem desde, pelo menos, meados do século passado, né, é da estrutura produtiva que se derivam e se multiplicam os impulsos dinâmicos, né, que a gente pode traduzir aqui como os efeitos multiplicadores da renda de emprego, né. Então, de novo, novamente, olhando para a questão dos fatores dinâmicos, né, da economia, do ponto de vista interno, principalmente aí o consumo e investimento, né, como um impulsiona o outro, né, e a variável investimento aqui figurando como uma variável especialmente importante do ponto de vista dinâmico, na medida em que é a variável investimento que está criando capacidade produtiva e criando emprego, né, e ao ela fazer isso, ela está impulsionando outros setores produtivos e está impulsionando também o mercado consumidor interno dessa economia, né. Mas isso não quer dizer que o comércio externo não é importante, né, a ideia da industrialização também aparece aí como uma possibilidade de deslocamento do centro dinâmico dessas economias, né, que é a discussão que o Sals Frutado faz, por exemplo, na formação econômica do Brasil. Toda essa preocupação de que o comércio externo, ou seja, as exportações líquidas, elas deixassem de ser o fator dinâmico mais importante dessas economias e passassem, então, esse protagonismo para variável investimento. Mas isso não quer dizer que o comércio externo deixe de ser importante, porque ele continua sendo um canal, né, de geração de impulsos dinâmicos, né, e esse comércio externo, por sua vez, né, a maneira como uma economia se insere internacionalmente, ela está totalmente relacionada com a matriz produtiva que se organiza dentro dessas economias, né. Então, o comércio externo, ele aparece sim como um dos canais importantes que condicionam e são condicionados pela estrutura produtiva de uma economia, né. E a especialização comercial, por sua vez, também vai impactar as demais atividades econômicas de um país, bem como a sua capacidade de geração de emprego e também de renda, né. Porém, né, por outro lado, isso não implica que se espera que o crescimento e desenvolvimento seja carregado pelo setor externo, né. E por que que essa observação é tão importante? Porque, na medida em que uma economia dependa muito das suas exportações líquidas, ela fragiliza, né, o seu controle sobre o seu próprio processo de crescimento e desenvolvimento. Então, a importância estratégica aqui é usar o comércio externo como um meio de transformação e não como a única, o único meio, né, para promover crescimento e desenvolvimento. Então, por exemplo, num contexto de crise internacional, como que nós estamos vivendo agora, né, a economia não estaria tão sujeita, né, ou tão fragilizada frente a uma crise no comércio internacional, né. E aqui cito uma frase de um texto que eu escrevi com a professora Cristina Reis, inclusive, e esse texto está disponível na internet, que é de uma coleção que foi preparada ano passado pela Fundação Perseu Abramo, em que a gente diz aí que a inserção externa nos fluxos internacionais de bens, serviços e capitais marca a trajetória de desenvolvimento do país e as suas consequentes desigualdades formatando e condicionando as suas estruturas e instituições, né. E outra questão também atual, né, e que traz novos desafios para toda essa discussão que nós estamos fazendo aqui é o paradigma tecnológico financeiro da indústria 4.0 no contexto da CGV, né. Então, todas aquelas dificuldades, né, que já existiam quando toda essa discussão começou lá em meados do século XX, como eu falei um pouco antes, elas foram se tornando ainda mais complicadas, né. E chegamos em 2020 com uma margem de manobra, né, de possibilidade de transformação dessa ordem ainda mais diminuindo, né. Então, se a gente pensa em termos de indústria brasileira, né, a indústria que foi promovida ao longo do período desenvolvimentista do Brasil que seria, né, vinculada ali à segunda revolução industrial, a partir dela está sendo, está virando pó, né, está se desfazendo e o mundo já está ali, o mundo desenvolvido, melhor dizendo, né, já está surfando na indústria 4.0, né. Então, a nossa perspectiva de ficar cada vez mais para trás, ela só pior, né. Aqui eu trago dois gráficos sintéticos, aqui para mais ou menos em 2017, né, mas a tendência não mudou muito, na verdade, se a tendência mudou, é para pior, né. Então, uma primeira fotografia importante para a gente entender onde o Brasil está nesse momento, né, é olhar para a pauta de importação e exportação e reparar que o Brasil vem sofrendo um processo de reprimarização importante, né. Então, se nós olhamos, por exemplo, da perspectiva das importações entre 2005 e 2017, né, nós percebemos que as manufaturas continuam tendo um peso importante na nossa pauta importadora, né, os demais produtos praticamente estáveis, né, à exceção dos serviços que cresceram um pouquinho, né, ali de 2008 em diante, né. Do ponto de vista das exportações, que aí é onde a gente enxerga principalmente esse processo de reprimarização, observamos ali na virada de 2010 para 2011, né, que os produtos agropecuários, florestais, pesca e alimentos, ou seja, os nossos produtos mais primários, que eles ultrapassam, em termos de importância relativa, as manufaturas, né. Então, a partir dali, principalmente, a gente observa, né, essa tendência à reprimarização da pauta exportadora, né. Se tivéssemos tirado uma fotografia aqui de 2020, essa tendência estaria ainda mais grave do que observada aqui em 2017, né. Então, olhando agora do ponto de vista dos produtos aí do set de transformação por intensidade tecnológica, né, e seu desempenho na balança comercial, aqui dados de 2000 a 2018, o que a gente vem reparando aí, né, que em termos de balança comercial, os produtos de média e baixa, melhor dizendo, de média a alta e de alta intensidade, eles são os mais deficitários, né, em termos da balança comercial da indústria de transformação, o que também demonstra, né, que mesmo se a gente abrir, né, a caixa das manufaturas do Brasil, a gente percebe, né, que essas manufaturas, elas estão especialmente concentradas em bens de baixa intensidade tecnológica, né. Então, mesmo que sobrou de manufatura na nossa pauta exportadora, é uma manufatura mais barata na medida em que é uma manufatura com menos valor agregado associado a elas, né. E uma outra forma também de nós enxergarmos isso é pensar, né, que o Brasil, aqui no caso, não tem protagonismo, né, em termos de geração de inovação, de tecnologia, né, o que é mais um reflexo no nosso padrão de inserção externa ainda periférica, né. Agora eu vou falar um pouco sobre sobre os dados, sobre dados trimestrais de variação do PIB, né, depois eu atualizo com os dados que foram divulgados ontem pelo IBGE, né, então se a gente observa aí do ponto de vista da demanda, desde o quarto trimestre de 2016 até o quarto trimestre de 2018, né, o que a gente vem reparando, né, é uma diminuição importante, né, da formação bruta de capital fixo, né, que apesar dela ter se recuperado um pouco ali em 2017, ainda não a ponto de repor as perdas, né, observadas ali principalmente a partir de 2016, o consumo do governo, aqui nesse contexto, né, com desempenho ainda pior, né, e o consumo das famílias é praticamente estável, né, no ano de 2018, né, e do ponto de vista das exportações líquidas, a gente repara ali uma certa recuperação, né, das exportações, principalmente ali no final de 2018, e as importações, né, com um comportamento um pouco mais mais oscilante, né, se a gente olha do ponto de vista dos componentes da oferta, né, os setores produtivos da nossa economia, a gente percebe uma piora, né, no desempenho da indústria, né, um desempenho muito fraco da indústria em termos de crescimento, um desempenho praticamente estável do setor de serviços, né, e a agropecuária ali um pouquinho melhor do que os outros setores, né, mas não é a ponto de conseguir empuxar a economia suficientemente, né. Então, uma outra perspectiva dessa discussão, né, que também reflete, é reflexo desse processo de reprimarização, que destaquei um pouco antes, olhar para a tendência à desindustrialização do Brasil, né, e aí para a gente olhar essa questão, a gente não tem como evitar, né, observar o que acontece ali na década de 80, especialmente no fim da década de 80, que é o contexto do pós-consenso de Washington, né, a partir do qual se deriva o que a gente chama genericamente de novo consenso macroeconômico, que é uma política econômica, né, macroeconômica permeada por altos juros, por metas de superávit primário e pelo câmbio valorizado, né. Então, a combinação desses três fatores num contexto de país ainda subdesenvolvido, como é o caso do Brasil, isso tem, isso gerou, né, desde ali, baixíssimas taxas de crescimento, portanto, a não retomada de uma trajetória virtuosa de desenvolvimento. Por trás dessa ideia, desse consenso, tinha uma expectativa, uma crença, né, que seria possível, a partir da estabilidade macroeconômica, garantir as condições suficientes para que o setor privado se animasse a investir de novo nessas economias, atrair capital externo e, com isso, também, gerar crescimento e desenvolvimento. Como nós sabemos, esse resultado não foi entregue, né. E é por isso que o Rajon Chang, lá no início dos anos 2000, vai escrever um livro, Chutando a Escada, né, inspirado na ideia de Chute da Escada, apresentada pelo Lich, lá em meados do século XIX. É nesse sentido que o Brasil aparece, então, como um caso de desindustrialização precoce, né, e o que isso significa? Significa que é um processo que acontece antes que a estrutura produtiva do país tenha alcançado maturidade suficiente para transitar para uma economia de serviços avançado, né, ou seja, né, no caso de uma economia desenvolvida, né, esse processo de diminuir o peso da indústria na formação do PIB é um processo esperado, né, mas a partir de um determinado grau de desenvolvimento da estrutura produtiva, que não é o caso do Brasil. Então, desindustrializar de forma precoce é extremamente preocupante, porque, afinal, você não resolveu os seus problemas estruturais de matriz produtiva e tampouco tem, alcançou, né, um nível de renda suficiente e confortável para a sua sociedade. Então, isso traz, de fato, problemas e muitas preocupações da perspectiva nossa, né, do Brasil. Segundo dados do Paulo Mercero, hoje em 2018, a participação da indústria no PIB em 2018 foi a mais baixa nos últimos 60 anos, né, então, isso diz o seguinte para a gente, né, o Brasil está ainda pior do que era, né, é uma perspectiva bastante, bastante dura, né, de encarar, mas fato é que a gente tem cada vez mais, né, nos afastado da nossa trajetória possível de desenvolvimento, né, e, por enquanto, não há nenhuma perspectiva de melhora, né, estamos literalmente à espera de um milagre, né, desde o golpe de 2016, né, que, inclusive, completou quatro anos na segunda-feira, a modificação da direção da política externa também vem agravando a vulnerabilidade, né, intensificando a tendência de manutenção do padrão de inserção externa periférica, né, então, infelizmente, nesse momento, nós não temos nenhuma, nenhuma perspectiva de melhora nesse quadro, né. Falando agora dos dados que foram divulgados ontem, né, pelo IBGE, são dados do segundo trimestre de 2020, né, então, do lado da demanda, frente ao trimestre anterior, observou-se uma queda do investimento de 15,5%, uma queda do consumo das famílias de 12,5%, uma queda do consumo do governo de 8,8%, um pequeno aumento das exportações de 1,8%, e aqui abre um parênteses, né, quem nos salvou aqui, nesse caso, foi a própria recuperação da China, né, então, essas exportações praticamente se explicam pelo aumento da demanda da China, que conseguiu enfrentar a crise pandêmica e retomar a sua atividade econômica, e as importações recuaram em 13,2% frente ao trimestre anterior, que também é um reflexo, né, da parada, né, dos setores produtivos do país. E três setores, especificamente, lideraram essa retração, que é a indústria de transformação, os serviços de transporte e outras atividades de serviço, sobretudo, os serviços pessoais, né, então, é um quadro, realmente, bastante preocupante, né, e aqui eu abro um outro parênteses, era esperado, né, que a crise pandêmica gerasse esse processo de queda, né, poderia ter sido ainda pior esse processo de queda, por exemplo, na ausência da renda básica emergencial, mas é para a gente perguntar se não poderia ter sido menos pior, né, tendo em vista a demora de resposta por parte do governo e do enfrentamento adequado, né, da questão sanitária, né, e da questão de saúde que essa crise trouxe, né. Então, aqui, só resumindo o que eu falei um pouco antes, né, os setores que lideraram a queda das taxas trimestrais, né, no caso, a indústria de transformação, uma queda de 17,5%, os serviços de transporte de 19,3%, e o PIB e outros serviços de 19,8%, né, são taxas bastante assustadoras, né. Do ponto de vista dos componentes de oferta, né, frente ao primeiro trimestre de 2020, a pecuária incrementou 0,4%, a indústria, no geral, uma queda de 12,3%, a indústria de transformação 17,5%, de construção 5,7%, distribuição de eletricidade, gás e água, uma queda de 4,4%, as indústrias extrativas de 1,1%, e de serviços 9,7%, né, e aí que gerou como resultado total, que foi o destaque de ontem, uma queda de 9,7%, no segundo trimestre de 2020, né, e aí se a gente compara com relação ao mesmo trimestre do ano anterior, essa queda é de 11,4%, né, então o nosso quadro não é um quadro que ajuda muito, né, a crise pandêmica, ela complicou uma situação que já era bastante complicada, né, a gente sabia que viria uma crise econômica por conta da crise pandêmica, mas está aqui para a gente pensar se ela não poderia ter sido atenuada, né, se a capacidade de resposta do governo no curto prazo tivesse sido melhor, né, com as ferramentas que se tinha, né, que se dispunha, e também pensar em termos de mais longo prazo, né, o que a gente precisa fazer, ou precisaria fazer para garantir condições melhores para que a gente tenha maior capacidade de resposta frente a outras crises que possam vir a acontecer, né, ou ainda evitar que novas crises aconteçam, tornando a nossa economia mais robusta para isso, né, então essa crise, no final das contas, intensificada pela pandemia, ela coloca ainda mais em evidência muitas das nossas fragilidades de organização socioeconômica, né, a capacidade de resposta depende sempre das condições estruturais e institucionais previamente estabelecidas, no caso do Brasil, né, o que a gente vem observando, principalmente aí no pós-consenso de Washington e intensificado no pós-golpe de 2016, como a gente vem minando todas as nossas possibilidades, todos os nossos instrumentos, né, de política econômica, de planejamento, né, por meio da diminuição do papel do Estado, privatização dos estatais, enfim, né, os instrumentos que em tese a gente ainda dispunha para influenciar essa dinâmica e retomar uma agenda de desenvolvimento, eles também estão sendo aos poucos, né, e numa velocidade crescente, ainda mais, né, destruídos, minados, né, e no caso da periferia na qual se inclui o Brasil, né, todas essas fragilidades foram ainda mais desnudadas, né, por meio das desigualdades de renda, raciais e de gênero, nosso padrão de inserção externa periférica independente na CGV e também, né, a fragilidade das nossas redes de proteção social e também da nossa capacidade de oferta de bens públicos e semi-públicos em processo de desmonte, né. Aí vem a pergunta, como que a gente faz para incrementar essa capacidade de resposta a crises, como evitar que elas aconteçam, que elas aprofundem e como retomar, né, o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento, né. Então, cabe a nós pensar um pouco sobre isso, né, apesar de todo o pessimismo, não podemos jogar a toalha. Então, aqui eu apresento bem genericamente algumas diretrizes para uma agenda que enfrente os desafios do desenvolvimento, né, que aí a agenda, né, necessariamente demandaria um Estado forte, um processo de reindustrialização e o enfrentamento das desigualdades como o motor desse processo, né. Então, aqui uma ideia, uma retomada, né, da perspectiva estruturalista cepalina, só que com alguns aprofundamentos, especialmente no que diz respeito às desigualdades interseccionais, né. Então, e para além da perspectiva da desigualdade encarada como uma questão de classe, mas também como uma questão racial e como uma questão de gênero, né. Então, essa agenda de desenvolvimento necessariamente passaria pela construção de uma matriz produtiva diversificada, complexa, sustentável e inclusiva, que permita o melhor aproveitamento do mercado interno em um padrão de inserção externa mais virtuoso. também a construção das bases de um estado de bem-estar social, que contém ações e políticas permanentes de proteção social e a oferta adequada de bens públicos, como saúde, educação e qualidade. E, por fim, e não menos importante, priorizar investimento em educação, pesquisa, ciência e tecnologia para a construção de um caminho popular, sustentado e soberano de desenvolvimento, né. Se a gente observa a tendência desse governo atual, é justamente uma agenda inversa e reversa dessa que estamos aqui apresentando, né, como uma possibilidade para a gente recobrar uma trajetória virtuosa de crescimento e desenvolvimento, tá. Aqui eu destaco as referências que eu utilizei para essa breve fala que eu fiz, o Gabriel não me interrompeu, acho que eu devo ter falado dentro do tempo, tá, e aí quem quiser se comunicar comigo, eventualmente, esse aqui é o meu e-mail, Fernanda Cardoso, ponto FBC, ponto edu, ponto br. Então, deixa eu voltar para cá. É isso. Então, é isso, gente, acho que eu passei por tudo. Gabriel passa a bola para você, que agora o Gabriel vai aprofundar algumas questões importantes do ponto de vista da geopolítica internacional também. É isso, gente, obrigada. Ótimo, Fernanda. Obrigado. Bom, eu vou dar início chamando atenção para o título que eu dei para essa segunda parte que é um complemento do que a Fernanda falou e em alguns momentos enfatiza alguns aspectos levantados pela Fernanda. E o título dessa segunda parte é Instabilidade Financeira e Dinâmica Industrial. Para dar início a essa discussão de instabilidade financeira e dinâmica industrial, eu retomo em alguns momentos, em alguns momentos eu faço um movimento, um breve movimento histórico e começo com um desses movimentos agora. Chamando atenção para um período excepcional do modo de produção capitalista. Um período que foi inédito e talvez nunca se repita. O que vai para a literatura com o nome de Os 30 Anos Gloriosos ou As Três Décadas Douradas ou outros nomes semelhantes. Um período que vai, grosso modo, do pós-segunda guerra mundial até meados dos anos 70. Nesse período bastante atípico, excepcional, os países industrializados e alguns países que estavam em industrialização, incluído o Brasil, tiveram um crescimento rápido e duradouro. Tal crescimento foi possibilitado ou ele possibilitou um cenário de grande estabilidade particularmente favorável à acumulação preponderantemente produtiva. portanto, percebam, não só, mas preponderantemente produtiva. Em um período que se estrutura, sobretudo, em torno de quatro grandes pilares, ou de três grandes pilares, relação salarial furdista, consubstanciada por uma regular elevação dos salários dos trabalhadores decorrente de um compromisso capital-trabalho que dividia parcialmente os ganhos de produtividade com os trabalhadores, de uma política macroeconômica que tinha como objetivo fundamental o pleno emprego, uma política macroeconômica desenhada a partir de um ponto de vista keynesiano, que tinha como elemento fundamental a realização de investimentos públicos como estratégia preventiva. portanto, uma política fiscal que não buscava apagar incêndios, mas que buscava a rigor evitar que os incêndios tivessem início. E, por fim, o terceiro pilar seria um sistema financeiro administrado que viabilizou o financiamento da acumulação, mais uma vez, majoritariamente produtiva por endividamento a taxas de juros baixas. Esses três elementos dão origem a esse período. Eles conformam um arranjo que teve no acordo de Bretton Woods, realizado em 1944, no final da Segunda Guerra Mundial, um marco relevante. Um acordo que estabeleceu pela primeira vez regras para as relações comerciais e financeiras entre os países mais industrializados do mundo. Porém, houve, na década de 70, uma reviravolta. Uma reviravolta que desestruturou esse arranjo anterior. E uma reviravolta pautada por alguns processos, eu chamo atenção para alguns deles agora. O primeiro aspecto relevante dessa reviravolta decorre da suspensão unilateral do sistema de Bretton Woods por parte dos Estados Unidos quando ele rompe em 71, com Richard Nixon à frente, a paridade do dólar com o ouro. Além disso, houve as crises, aconteceram as crises do petróleo de 73 e 79, o mercado de ourodólares, a formação dos chamados petrodólares, ou seja, imensos volumes de riqueza social em busca de valorização. E ocorreu também o que é tratado em alguns momentos como o paradoxo da tranquilidade. E o que é esse paradoxo da tranquilidade? A gente parte, para o entendimento desse conceito, de uma economia com crescimento regular, tal como foi esse largo período entre a Segunda Guerra Mundial e os anos 70. Um período, portanto, de tranquilidade. Um período no qual o aumento da confiança dos agentes econômicos era recorrente. Essa confiança crescente levou as empresas a se endividarem cada vez mais. A se endividarem cada vez mais, dentre outras coisas, em virtude da concorrência intercapitalista, que demandava a realização de investimentos cada vez mais arriscados com o intuito de obter lucros maiores. Agora, o acúmulo de dívidas e a realização desses investimentos cada vez mais arriscados fazem com que a taxa de juros polatinamente aumente e esse aumento da taxa de juros acaba colocando, fragilizando a situação das empresas, sobretudo aquelas já muito endividadas. As avaliações, portanto, ou as expectativas com relação ao futuro, elas se deterioram, o que faz com que o desemprego, com que o crescimento e o emprego caiam. Portanto, a gente tem um cenário nos anos 70 que reverte esse período excepcional vivenciado pelo modo de produção capitalista e a persistência desse cenário negativo promoveu o que alguns autores chamam de guinada neoliberal no final dos anos 70 e essa guinada neoliberal ela se traduziu em uma radical virada das políticas públicas até então adotadas e essa radical virada das políticas públicas até então adotadas ela se consubstancia primeiro na luta contra a inflação portanto o objetivo último da política macroeconômica deixa de ser a busca do pleno emprego mas se torna de fato a busca pela estabilidade de preços então a luta contra a inflação uma política monetária que se torna o principal instrumento de regulação macroeconômica passou a prevalecer uma concepção liberal do papel do Estado a relação salarial furdista ela também foi sacrificada tendo em vista a estabilidade monetária se cria um contexto que muitas vezes é chamado de revolução conservadora uma revolução conservadora capitaneada num primeiro momento pelo Ronald Reagan nos Estados Unidos e pela Margaret Thatcher na Inglaterra tendo isso em vista a pergunta relevante agora ela passa a ser a seguinte bom e quais foram os resultados dessa significativa transformação decorrente dos anos 70 no que diz a respeito a estabilidade de preços essa reviravolta ela foi bem sucedida de fato a dinâmica dos preços no G7 ela se torna muito mais tênue nos anos 90 do que foi nos anos 70 contudo o endurecimento das políticas monetárias desencadeou uma alta brutal das taxas de juros o que resultou em queda do crescimento econômico aumento do desemprego aumento do déficit público aumento da dívida pública o que leva a gente para o que talvez seja o principal o principal argumento desse início de exposição que é o seguinte a liberalização esse movimento ele teve como consequência a liberalização financeira imposta pela gestão da dívida pública ou seja segundo o ponto de vista que eu estou acompanhando nessa exposição há existe uma relação direta entre o crescimento das finanças mundializadas e liberalizadas e o aumento dos déficits públicos dos países industrializados a partir dos anos 80 e por que porque com o peso crescente da dívida os tesouros públicos nacionais não podiam mais contar exclusivamente com os aplicadores nacionais passou a ser necessário apelar aos chamados investidores aplicadores internacionais sobretudo aos chamados investidores institucionais quem são esses investidores institucionais são instituições que em virtude das suas atividades tem a possibilidade de canalizar um grande volume de riqueza social grande volume de riqueza social que está em busca de valorização então imaginem vocês um investidor institucional ser formado por um fundo de pensão das velhinhas do Alabama das velhinhas e velhinhos do Alabama que contribuíram durante toda uma boa parte da sua vida para ter uma aposentadoria mais forte e portanto não é permitido que uma determinada instituição financeira acessasse esses recursos e tem lá um sujeito que tem dado em cima dessa pilha enorme de dinheiro esse sujeito ele está indo para o mundo em busca de alternativas de aplicação desses recursos não é? Portanto é com esse fim que se iniciou o processo que no início os sistemas financeiros eles foram liberalizados e modernizados ou seja para satisfazer a própria necessidade de financiamento dos países não é? Porém em um momento subsequente como é notório os fluxos internacionais de capital eles conheceram uma progressão explosiva não é? Completamente desvinculado das necessidades de financiamento dos déficits desses países e desvinculado também do financiamento do comércio ou do investimento as transações no sistema financeiro internacional elas se tornaram fundamentalmente especulativas não é? De uma tal forma que as finanças liberalizadas e mundializadas não é? e uma política macroeconômica bastante restritiva pautada por uma taxa de juros muito elevada não é? esses elementos eles se tornam um freio à acumulação preponderantemente produtiva não é? e resultam em baixa do investimento não é? pois as aplicações financeiras elas muitas vezes se tornam mais rentáveis do que os investimentos investimento enquanto ampliação de capacidade produtiva não é? em baixa do emprego em baixa da renda consequente baixa da poupança não é? se a gente tem em vista não é? que a poupança a gente forma a poupança em virtude do que sobra da nossa renda e também isso é fundamental essa dinâmica ela encurta o horizonte dos agentes econômicos não é? já que a rentabilidade de curto prazo ela passa a ser privilegiada em detrimento dos investimentos de ampliação de capacidade produtiva que ocorre em um prazo mais longo essa última consequência ela fica evidente no plano da empresa por meio de algo que é discutido enquanto a maximização do valor ao acionista não é? a maximização do valor ao acionista se torna central entre os objetivos corporativos das empresas não é? situação que foi gerada e impulsionada mais uma vez pelos investidores institucionais que se tornam os principais acionistas esses investidores institucionais eles passam a utilizar o seu no limite direito de propriedade não é? para impor uma lógica pautada por rendimentos trimestrais por ação não é? e pressionam claro o corpo diretivo das empresas diretores e gerentes e avaliam esse corpo diretivo por meio dos dividendos que eles possibilitam dos dividendos trimestrais que eles possibilitam portanto essa lógica de curto prazo ela é fundamental não é? para a gente entender ela nos ajuda a entender o desempenho apático dos investimentos que a gente que ocorreram ao longo das últimas décadas então a lógica de curto prazo ela passa a ser privilegiada em detrimento de ações de longo prazo que poderiam ser muito mais profícuas para o crescimento tal como pesquisa e desenvolvimento renovação de fábricas e equipamentos capacitação técnica da força de trabalho e assim por diante assim não é? mais uma vez não é? a dominação portanto dos interesses de acionistas não é? nos ajuda a explicar essa baixa do investimento frente a isso cabe mais uma pergunta não é? e a pergunta é a seguinte como as empresas portanto nesse contexto elas possibilitam maiores dividendos dividendos trimestrais significativos dividendos trimestrais as empresas produtivas elas viabilizam maiores dividendos no curto prazo por meio da não realização de investimentos por meio de reestruturações impiedosas não é? por meio da redução dos salários de uma tal forma que em última instância a mundialização financeira ela ocorre por meio de uma maior pressão sobre os trabalhadores e da realização de aplicações financeiras claro o que rompe não é? essas empresas teoricamente produtivas que realizam aplicações financeiras por meio das suas tesourarias ou por meio dos bancos que elas criam quando a gente tem isso em vista isso nos ajuda a romper essa dicotomia entre capital financeiro e capital produtivo o capital produtivo também participa dessa dessa dinâmica financeira pois bem tendo esses elementos bastante gerais em vista eu dou um passo à frente perguntando ou colocando a questão como o Brasil a seguinte questão como o Brasil ele se insere nesse processo e para responder essa pergunta de como o Brasil se insere nesse processo eu faço novamente um rápido retorno histórico e parto do segundo PND do segundo plano nacional de desenvolvimento de 74 um plano fundamental na trajetória de industrialização brasileira um plano que atenuou a dependência da economia brasileira por meio da realização de grandes investimentos concentrados no tempo sobretudo direcionados para quatro setores bens de capital bens intermediários energia e transporte para termos para a gente ter dimensão da importância disso foi em virtude do segundo PND que a indústria de transformação brasileira atinge em meados dos anos 80 portanto uma década depois do início do segundo PND o seu ponto mais alto em termos de participação do PIB portanto em 85 a indústria de transformação ela atinge 36% em termos de participação do PIB e a parcela do emprego industrial também atinge o seu pico envolvia pouco mais de 7 milhões de trabalhadores para vocês terem uma ideia em 1940 as atividades industriais ocupavam pouco mais de um milhão de trabalhadores porém o desarranjo das contas externas decorrente da forma de inserção do Brasil de inserção internacional do Brasil na década de 70 que resultou nos anos 80 na crise da dívida externa resultou também em uma desvalorização cambial muito acentuada em um processo inflacionário que resultou agudo cria uma série de problemas fazem dentre outras coisas com que os investimentos caiam muito de uma tal forma que ao longo dos anos 80 o ganho de produtividade ou ganho de capacidade produtiva da economia brasileira ainda tenha sido fundamentalmente decorrente dos investimentos realizados no âmbito do segundo PND portanto o Brasil nos anos 80 ele enfrentava um contexto de autoinflação problemas com a sua dívida externa e uma situação na qual ele permanecia fora do mercado financeiro internacional com o intuito de remediar essa não participação do Brasil no mercado financeiro internacional sucessivos governos realizaram diversas reformas liberalizantes tal como a partir sobretudo do final dos anos 80 tal como a redução das barreiras não tarifárias e do imposto de importação da abertura da conta de capitais que permitia dentre outras coisas mandar patrimônio para fora a internacionalização do mercado brasileiro de títulos e ações que ocorreu em 91 subvenções tributárias a donos de ações e de ganhos financeiros de não residentes modificações legais que buscaram resguardar os credores do estado por meio da lei de responsabilidade fiscal privatizações dentre outras coisas esse processo de liberalização da economia nacional por um lado e por outro lado já entrando nos anos 90 o quadro macroeconômico decorrente do plano real rigidez dos gastos públicos juros muito elevado câmbio desvalorizado ou câmbio sobrevalorizado além das privatizações criou um contexto competitivo para a indústria nacional novo e impediu a realização de novos ciclos de investimento esse novo contexto competitivo fez com que as empresas buscassem realizar certo ajuste defensivo o que a professora Maria da Conceição Tavares chama de destruição não criadora e essa destruição não criadora envolve claro enxugamento dos custos por meio de demissões importação crescente dos insumos utilizados pela nossa indústria de transformação terceirização de uma série de atividades tais como as frentes de limpeza segurança assistência técnica isso teve como consequência também a desnacionalização de setores industriais e a falência de uma série de empresas pois bem mas em termos macroeconômicos digamos quais foram de fato os resultados para além desses já mencionados dessa reviravolta que o Brasil vivenciou ao longo dos anos 80 e ao longo dos anos 90 qual foi a consequência no que diz respeito à estabilidade de preços a estabilidade de preços de fato foi conseguida uma política monetária bastante restritiva pautada por uma taxa de juros imensa um câmbio sobrevalorizado de fato possibilitou a estabilidade de preços agora isso foi conseguido com um custo muito duro com uma queda significativa do crescimento econômico ao longo dos anos 90 com um aumento importante do desemprego ao longo dos anos 90 e com uma redução na participação da indústria no PIB então lembre que eu comentei que lá em meados dos anos 80 a indústria de transformação ela representava 36% do PIB em 85 em 2000 a indústria representou 20% do PIB se a gente caminhar um pouco mais à frente nos anos 2000 ainda antes da crise financeira de 2008 o Brasil passa a enfrentar um cenário pautado por queda do preço das commodities juros muito elevados juros reais muito elevados um processo de valorização da moeda nacional situações ou processos que aprofundam a situação do Brasil ou o lugar do Brasil como um locus de ganhos rentistas internacionais a crise de 2008 ela chega e provoca um solavanco muito forte no país esse cenário ele é agravado pela crise de 2008 o que fica evidente quando a gente tem vista que em 2007 e 2008 o Brasil cresceu respectivamente 6.1 e 5.1% ao passo que em 2009 ele teve uma queda de menos 0,2 além disso eu chamo atenção para alguns aspectos que a Fernanda apontou sobretudo para dois aspectos por um lado houve um ajuste fiscal já no âmbito do governo Dilma bastante severo promovido pelo Joaquim Levin em prol de uma suposta retomada da confiança e além disso houve também uma opção equivocada de priorizar os investimentos privados em detrimento dos investimentos públicos por meio de desonerações tributárias e subsídios houve o que por exemplo Laura Carvalho chama de adoção integral da agenda Fiesp que envolve a desvalorização do real a redução das taxas de juros ajuste fiscal desoneração de folha de pagamento e também redução da tarifa de energia porém como é evidente o setor privado ele não se tornou em virtude disso o protagonista do processo de crescimento por diferentes motivos por motivos externos e internos no cenário interno de então era pautado por um menor crescimento da China um crescimento pequeno dos Estados Unidos pela crise da periferia europeia e internamente claro em virtude desse ajuste fiscal houve uma retração da demanda e uma diminuição dos investimentos tal processo fez com que em 2011 ocorresse nova desaceleração em 2011 nos anos subsequentes como consequência desse cenário adverso houve mais uma vez o aprofundamento do processo de desindustrialização e reprimarização da nossa pauta de exportações como a Fernanda chamou atenção há pouco por meio dos dados que ela apresentou então olha só chamo atenção para um aspecto enfatizando que a Fernanda colocou há pouco na nossa pauta de exportações os dados eles são de fato alarmantes a participação de produtos manufaturados nas nossas exportações caiu de 59% em 2000 para 36% em 2018 ao passo que a participação de produtos básicos salta de cerca de 22% para 50% no mesmo período isso ajuda a gente a ter alguma magnitude do que está de fato acontecendo portanto e aqui eu começo com as minhas considerações finais finanças liberalizadas e mundializadas o impacto negativo das políticas econômicas praticadas nas últimas décadas do Brasil resultaram na diminuição da participação da indústria de transformação do PIB na redução do emprego industrial na queda sistemática das importações das exportações industriais de média e alta tecnologia e no correlato aumento das importações de insumos para a indústria de transformação portanto a despeito da ocorrência de décadas de industrialização que foram capazes de originar diversificado parque produtivo prevaleceu no Brasil profundo processo de industrialização precoce tal como pontuou a Fernanda o que pode ser como ressaltamos retomado a crise dos anos 80 um processo profundamente preocupante já que a mais importante contribuição da indústria ela não se restringe a importância da indústria não se restringe ao seu produto o produto que ela possibilita nem mesmo seus efeitos sobre outras indústrias mas há uma frente muito importante do papel desempenhado pela indústria que diz respeito ao seu efeito sobre o nível geral de educação o nível geral de habilidade forma de vida inventividade estoque de tecnologia dentre outras coisas dito isso e esse é o último ponto dessa minha exposição dito isso a história não é ela tem uma dinamicidade muito grande não é e impõe não raro imperativos surpreendentes essa dinamicidade ela fica evidente dentre outras coisas por meio da magnitude das atuais crises sanitária e econômica resultantes da covid-19 não é o que talvez não é como consequência da pandemia possa permitir uma das consequências da pandemia possa permitir a reorganização ao menos parcial de parte das nossas atividades produtivas o que isso justifica pela vulnerabilidade verificada não é nas cadeias globais de valor quando em virtude da pandemia tiveram início as dificuldades para importar artigos necessários da China não é dificuldade essa agravada tal como a Fernanda chamou atenção e os trabalhos recentes da professora Cristina Reis também o fazem dificuldade agravada pela desvalorização do câmbio que pressionou o custo dessas importações sobretudo para os países periféricos gente então era isso que eu organizei para dividir com vocês hoje passo a palavra não sei se o Ellington ou o Aroaldo gostariam de falar aqui professor não legal então já agradecendo duas brilhantes exposições acho que quem acompanhou o primeiro debate o segundo conseguiu agora enxergar a problemática levantada nos dois primeiros debates porque o centro da discussão no último período principalmente principalmente para a gente a maioria aqui a gente é trabalhador na indústria é o processo de desindustrialização e de desmonte que está acontecendo no último período e todos esses elementos colocados tanto pela professora Fernanda e o professor Gabriel a gente vem vivenciando e sentindo na pele cada um deles em cada indústria em cada empresa que a gente trabalha às vezes a gente sente de forma isolada mas a gente está vendo que tem todo um contexto e não só um contexto local e nem nacional mas da reorganização de fato e do papel do Brasil que ele está exercendo no mundo ou está deixando de exercer então acho que é fundamental e o debate de hoje é fundamental e central para a gente pensar quais os próximos passos que a gente tem que ter e nesse sentido e aqui eu quero abrir para as perguntas e o pessoal pode pôr no chat quem quiser fazer perguntas já tem algumas já tem uma pergunta aqui o Wellington já está pedindo mas eu já gostaria já de emendar uma pergunta para os dois professores colocou toda essa problemática que a gente teve que mudar o papel da política industrial brasileira do que aconteceu do pós-guerra até 1970 que foi essa escalada do neoliberalismo mas isso aconteceu lógico nos países centrais mas fortemente nos países periféricos como o Brasil então que vantagem é lógico meio até a gente sabe um pouco da resposta ou até discute mas mas por que não aconteceu isso na China então também porque a China sendo um país né considerado não centro né industrial do mundo né consegue se reposicionar logo nesse período que quem estava se industrializando começa a se desindustrializar o que que eles conseguiram né manter né e comparando todas essas políticas câmbio juro né como como eles conseguem se reposicionar tão forte hoje para ser o grande gigante industrial então né então acho que aprofundar um pouco mais né sobre isso e o Carlos Eduardo Flores está colocando aqui gostaria que enfatizassem acerca do desmonte do complexo industrial da saúde o qual poderia amortecer a queda do produto e melhorar o enfrentamento da pandemia e o próximo o Elton Obrigado Arodo Boa noite professor Gabriel professora Fernanda parabéns pela exposição brilhante e o Arodo contextualizou bem porque ao longo dos ciclos né e por isso um ciclo vai vai fazendo sentido toda a discussão que a gente tem feito e e essa discussão né dos sindicatos aqui da região sobretudo dos sindicatos da cadeia de produção com a federal da ABC dialoga muito com a pauta que a gente tem tentado implementar até de forma conjunta que visa né a valorização da indústria da nossa região a valorização do emprego na indústria e também a produção né de conhecimento através de ciência tecnologia e inovação que são ganchos importantes que a gente precisa de fato discutir e a gente está vendo os efeitos e os reflexos do não investimento nessas áreas o que tem transformado o nosso país né os números são muito claros o professor Gabriel e a professora Fernanda né foram muito enfáticos na queda da participação da indústria mas isso tem efeitos também em outros indicadores econômicos que a gente poderia colocar o efeito direto na nossa população na população brasileira e até os impactos na nossa região na desindustrialização que a nossa região passa tem efeitos diretamente tanto na arrecadação quanto na redistribuição disso em termos de serviço público para a população eu só queria fazer talvez um ganchinho no que o Aroldo falou e eu vou saudar o Flores grande amigo um grande abraço para você Flores que a pergunta é fantástica mas o professor Gabriel falou muito dessa questão da financeirização né e hoje a gente percebe no Brasil né ademais da política neoliberal ademais do desmonte que a gente vem sofrendo na indústria mas uma fuga de capital vou chamar assim me perdoe coloque bastante aspas do capital produtivo para o capital rentista muita empresa tem deixado de investir em produção e colocado o recurso de fato no mercado financeiro então isso no Brasil é uma realidade e é uma competição até desleal o ganho de capital no mercado financeiro ele tem deixado o capital produtivo a ver navios e não há uma política clara do governo não há uma política industrial voltado para você fazer a reinversão desse recurso esse recurso voltado para o capital produtivo pelo contrário o capital especulativo parece que ele é quase que incentivado sobretudo o governo atual ele de fato incentiva a fuga de recurso da produção para especulação o que eu queria ouvir um pouquinho professores a gente tem uma pauta de reindustrialização ou industrialização e sobretudo não uma discussão de reindustrialização voltada para a década de 90 mas olhando o futuro que são as novas tecnologias isso de fato demanda investimento em pesquisa desenvolvimento e inovação mas qual o cenário quais as possibilidades que a gente tem enquanto país de ver de fato esse movimento de industrialização voltada para as novas tecnologias frente a essa realidade do rentismo e frente também a crescente o crescente mercado ou pelo menos a grande participação de comércio e serviço no PIB brasileiro só que um comércio e serviço de baixo valor agregado muito ligado às economias de plataforma mas condicionado à entrega de mercadoria e não à produção e não à geração de valor agregado então se vocês vêem a média e longo prazo possibilidade de fato de implementar pauta de reindustrialização de nacionalização de desenvolvimento local de produtos e produção sobretudo nesse cenário que a gente está incluído e mais uma vez parabéns por mais um ciclo eu acredito que muito vitorioso o Elinho está mandando uma pergunta aqui pelo chat e está perguntando o seguinte em que medida a pandemia pode influenciar na revisão dos dogmas neoliberais nas economias centrais e o Tiago pediu aí e hoje o Tiago mudou o nome ele que está com o Renatinho ali assistindo porque na reunião passada ele quis dar carteirada e estava com o nome do Vagnão Wagner Firmino que é o presidente do sindicato hoje ele botou o nome dele pode falar aí Tiago então tenho certeza que eu tive mais audiência na passada e antes de falar eu queria cornetar o Wellington porque ele sempre corneta que eu falo muito e dessa vez ele palestrou quero registrar aqui não é o seguinte eu queria fazer uma pergunta mais no campo da política geral da análise econômica eu tenho mais dificuldade enfim porque assim dialogo um pouco com a pergunta do Elinho a gente a contextualização do professor Gabriel coloca um período onde existia a possibilidade de estados independentes que é um período da guerra fria onde inclusive políticas de planificação econômica de estatização elas eram comuns a gente teve tem vários países que tinham como centralidade essa lógica mais estatal da economia tem os países árabes tem vários países que isso era uma coisa muito comum porque vivia num cenário de polarização política mundial e enfim isso estava aberto depois do fim da União Soviética da restauração do capitalismo no leste europeu essa possibilidade é muito mais difícil a gente vê que por exemplo estados que tomam medidas muito menos drásticas que nem foi por exemplo sei lá no Egito são tratados como inimigo mundial do império que nem a Venezuela e alguns países estatizar algumas eu lembro na estatização dos hidrocarbonetos na Bolívia que foi todo um debate porque navegava muito contra o que é hoje a realidade do neoliberalismo não existe isso de estatizar nem reservas naturais enfim isso é uma análise agora a pergunta em si hoje a gente avançar em medidas que planificam a economia em certa medida ou que combate o neoliberalismo elas são ações de ruptura de Estado é isso é tipo assim é romper com a lógica da economia mundial ou seja romper com a lógica capitalista ou se existe espaço dentro dessa dessa relação entre Estados que os Estados consigam ter mais independência e não se isolarem né eu tenho opinião a princípio assim muito rudimentar de que não hoje se a gente estatiza as empresas brasileiras reestatiza a Petrobras reestatiza a Embraer se a gente começa a ter medidas nesse sentido o Brasil ele caminha para o processo de ruptura de revolução falando no português eu queria entender assim como que é a opinião dos professores nesse sentido se existe essa possibilidade ou não legal acho que só para justificar no card tinha colocado que o João Paulo ia mediar o João Paulo teve problema com a empresa ele pediu para justificar que ele teve que entrar na negociação agora à tarde e é desses processos difíceis que a gente está tratando aqui de desindustrialização então ele tem que manter a industrialização que resta então ele está na negociação por isso que ele não pode estar mediando aqui esse debate e para passar para os professores já e respondendo porque ninguém mais pediu aqui a a fala eu queria emendar um pouquinho ouvindo as outras perguntas já porque a gente tem um gap na nossa industrialização a gente até brinca e o Elton falou das pautas que a gente tem mas a gente brinca que aqui a gente está discutindo a quarta revolução industrial os professores falaram um pouco aí mas a gente tem desde a indústria que está se adequando 4.0 mas a gente ainda tem a indústria 0.4 então a gente tem um gap na industrialização brasileira olhando as revoluções industriais então a gente está indo para a quarta ou estamos no meio da quarta então o grande debate do mundo é sobre a digitalização uma economia com menos carbono e como a gente faz isso se a gente tem um gap diversos buracos na nossa industrialização e por que perguntando isso a gente consegue isso que eu queria escutar dos professores e essa é a pergunta de um milhão de dólares a gente consegue de fato colocar o Brasil numa posição privilegiada enquanto um país industrializado no mundo hoje o Brasil tem nem 2% da produção industrial mundial a gente consegue elevar o Brasil uma posição privilegiada para concorrer com os grandes de fato ou pelo como anda a carruagem no mundo a gente é manter o que tem e estamos fora da disputa das primeiras colocações então passar para os professores 8 em 33 então e queria combinar aqui que como a gente está colocando o teto 9 horas os professores já falassem já fizessem as considerações junto para a gente ver se acaba por volta das 9 horas aí escolhe professora Fernanda professor Gabriel volta para a professora Fernanda primeiro pode ser beleza professora Fernanda eu começo então vamos lá vou começar com a pergunta do Aroaldo por que que a China conseguiu se reposicionar do Brasil não aí aqui a discussão que a gente faz eu acho que é uma discussão que igual a medida também cabe para a Coreia do Sul né é pensar que foram nações que não abandonaram as suas agendas próprias de desenvolvimento né no caso do Brasil que a gente pode destacar especialmente já a partir do golpe de 64 na verdade porque ali o desenvolvimentismo que se implementa no Brasil o desenvolvimentismo é vamos dizer assim né que tinha que já tinha reatrasia em si as sementes do seu esgotamento na medida que foi um desenvolvimentismo impulsionado por uma grande concentração de renda e riqueza por sua vez permitido pela situação de ausência de democracia né então já era um desenvolvimentismo fadado ao fracasso digamos assim mas apesar disso o Brasil conseguiu avançar né na sua na sua matriz industrial de uma forma bastante relevante e a China ao contrário disso né há muito tempo já vinha construindo as condições para viabilizar uma agenda de desenvolvimento sustentável e aí a gente vê os últimos resultados da China né que em pouco tempo se alçou a principal economia do mundo em pouco tempo assim né olhando para o recente mas é um processo que já vem sendo construído desde meados do século passado né então por que que o Brasil não conseguiu se reposicionar e a China sim olha porque a gente abandonou uma agenda de desenvolvimento né eu arriscaria dizer que em 64 adotamos uma agenda já bastante controversa né e a partir da década de 80 a gente praticamente abandonou né nós não temos agenda de desenvolvimento a nossa agenda de desenvolvimento entre aspas tem sido confiar na fadinha da confiança né e achar que o setor privado vai carregar novamente a nossa economia para uma trajetória virtuosa de crescimento e desenvolvimento que é a discussão que o Gabriel fez né então eu iria por aí né eu acho que faltou de fato ter um projeto de nação para usar um termo do céu esfrutado né há muito tempo a gente abandonou o nosso projeto de nação e é ele que a gente precisa recobrar né a pergunta do Carlos Eduardo com respeito ao complexo industrial da saúde a questão que se coloca a pandemia acho que evidenciou né um né a fatura cara por a gente ter desmontado a nossa indústria né e aí isso diminui a nossa capacidade de resposta inclusive em termos de reconversão industrial que é um assunto que vai ser objeto de uma aula específica né então quando você tem uma matriz produtiva diversificada né ampla você tem margens de manobra para reconverter essa matriz né e fornecer a principal necessidade daquele momento então além de ter evidenciado essa fragilidade né e a fatura cara por a gente ter desmontado a nossa indústria ainda eu diria é que o Brasil perdeu uma grande oportunidade né de ter um impulso né na indústria né e diminuir esses resultados desastrosos que o EBGE demonstrou ontem nesse período do segundo trimestre de 2020 né então é mais uma oportunidade perdida outra oportunidade que a gente está perdendo aí as nossas florestas sempre queimadas né tem uma grande riqueza ali que a gente poderia explorar de forma não predatória e viável economicamente e essa nossa grande biblioteca natural está sendo queimada né então assim uma pergunta que acho que o Thiago fez né não foi o Thiago acho que foi a pergunta que o Aroaldo fez agora no final né que caminhos que o Brasil poderia ter para se reinserir no comércio internacional uma delas é a gente aproveitar a nossa riqueza do meio ambiente só que nem isso a gente vai poder mais aproveitar porque ela está sendo destruída e queimada então as nossas possibilidades de reconfiguração da maneira como a gente se insere no mundo a cada dia a gente está queimando todas as nossas possibilidades literalmente e infelizmente a pergunta que o Wellington fez qual a possibilidade da gente retomar a industrialização nesse contexto de financiarização Wellington aqui é a questão chave de economia política do desenvolvimento é uma questão chave que a gente trabalha que a gente discute no Brasil desde a década de 30 que é uma outra pergunta que eu coloco a quem interessa o desenvolvimento quem gosta de desenvolvimento de crescimento é trabalhador capitalista gosta de ver o seu o seu excedente sendo acumulado e se hoje a esfera financeira apresenta as maiores possibilidades de ganho não há nenhum estímulo para que essa tendência se reverta e aqui de novo que a gente coloca quem pode carregar uma agenda de desenvolvimento no Brasil é o Estado brasileiro só que esse Estado brasileiro tem que estar afim de fazer isso também que é uma outra questão é um outro embrólio político que a gente se coloca como é que a gente faz para formatar e fundamentar um Estado que queira carregar essa agenda que queira de fato promover o desenvolvimento do país porque o desenvolvimento do país ele é interessante de novo para a massa trabalhadora é a massa trabalhadora que vai ser impactada pelo desenvolvimento porque tem muito tem gente que ganha muito com essa situação que a gente vive de desigualdade de pobreza enfim de subdesenvolvimento inclusive o subdesenvolvimento é muito lucrativo para algumas parcelas da sociedade então acho que o desafio aqui se coloca como é que a gente faz para incrementar a pressão social para a retomada dessa agenda e não vai ser a nossa burguesia que vai fazer isso não isso eu tenho certeza essa é uma das principais críticas que eu teria por exemplo a perspectiva novo desenvolvimentista que acaba apostando muito nessa nessa ideia de burguesia nacional que eu acho que foi um erro que Dilma cometeu também ao fazer as desonerações achando que ao fazer isso isso incentivaria os industriais brasileiros a investirem mais na capacidade produtiva da indústria o que eles fizeram com que eles foram desonerados eles aproveitaram essa margem para lucrar ainda mais na esfera financeira enfim então está claro isso a nossa economia política do desenvolvimento nos mostra que quem tem que pressionar e carregar essa agenda é a paz trabalhadora é ela que interessa ter emprego é ela que interessa o desenvolvimento para o restante subdesenvolvimento é uma situação bastante confortável e lucrativa a pergunta que o Hélio fez em que medida da pandemia pode influenciar a revisão de medidas neoliberais nos países centrais eu diria o seguinte Hélio os países centrais em boa medida eles são bem menos neoliberais do que a gente porque eles são eles são países que conservam em boa medida esse papel do Estado como um agente que pode em frente a uma crise reconduzir essas economias para uma trajetória virtuosa de crescimento eu diria que quem é neoliberal radical é a periferia do capitalismo que adotou as medidas do consenso de Washington do pós-consenso de Washington realmente acreditando que aquilo era uma escada para o desenvolvimento então a ideia de que o liberalismo é o discurso dos vitoriosos continua valendo para o neoliberalismo também faço o que eu digo mas não faço o que eu faço um dia você chega lá mas esse chegar nunca acontece porque não é do interesse de novo da mesma forma como o desenvolvimento ele interessa para a classe trabalhadora o desenvolvimento da periferia não interessa para os países centrais então o aprisionamento nesses consensos também faz parte desse jogo de poder internacional então a pergunta que o Elio faz pode acontecer uma revisão teve uma discussão que ainda está e pode ser que a gente reverta a agenda do mundo para uma perspectiva mais keynesiana que a gente tem uma transformação semelhante ao que aconteceu no pós-segunda guerra eu diria que essa mudança de perspectiva seria importante por exemplo do ponto de vista de países como o nosso como o Brasil que tem uma série de problemas e que precisa recobrar uma agenda de desenvolvimento mas de novo essa agenda ela só virá por meio de pressão popular eu não consigo enxergar uma outra forma dessa agenda ser retomada então assim eu gostaria de acreditar nessa reversão de postura mas eu tendo a achar que naturalmente ela não vai acontecer mesmo e aí por fim a pergunta do Tiago se avançarem medidas que planifiquem a economia implicariam uma revolução eu diria o seguinte Tiago nessas horas eu sou bem frutadiana e eu vou explicar porque eu estou dizendo que eu sou bem frutadiana eu acredito em mudanças nesse ponto de vista em mudanças incrementais mesmo assim a gente precisa recobrar a gente não pode deixar o BNDES ser destruído a gente não pode deixar aumentar o processo de privatização a gente não pode perder os setores estratégicos acho que algumas coisas elas têm que ser mantidas porque elas são importantes para retomar essa agenda e viabilizar a implementação de política industrial de uma agenda de desenvolvimento enfim mas é um processo de novo demorado e que além da questão da transformação da matriz produtiva como eu falei um pouco antes na minha apresentação falando sobre o estruturalismo a gente precisa junto com isso construir meios de transformar a maneira como a riqueza a renda e o poder são distribuídas na sociedade brasileira ou seja empoderar também politicamente a classe trabalhadora e ocupar esses espaços e disputar essa agenda mesmo então essas coisas tem que acontecer concomitantemente talvez a gente tenha perdido uma grande oportunidade no governo Lula de ter feito uma reforma tributária progressiva por exemplo de ter feito uma reforma política mais ousada fato é que a gente não fez e a gente se encontra agora novamente em 2020 na verdade desde 2016 aprovando aí uma série de reformas que ao invés de enfrentar as nossas desigualdades seculares tendem na verdade a aprofundar ainda mais essas desigualdades e deixar o lado da massa trabalhadora ainda mais enfraquecido politicamente então essa eu tenderia a achar mas aí concordo com você no seguinte Tiago isso seria uma grande revolução seria uma grande revolução porque seria uma novidade na nossa história promover essas duas mudanças ao mesmo tempo e com isso construir de fato uma trajetória virtuosa de crescimento e desenvolvimento verdadeiro e aí a última pergunta que foi a pergunta do Aroaldo de novo sobre a questão como que a gente faz um país com uma grande heterogeneidade estrutural que nós temos com manchas de desenvolvimento no grande mar de atraso digamos assim como fazer para recolocar o Brasil numa posição privilegiada no mundo aí aqui vem o nosso potencial que também está sendo totalmente limado de criatividade de geração de inovação mas que determinaria ou precisaria melhor dizendo de um grande investimento em ciência tecnologia e educação que são outras questões que a gente está também cada vez mais enfraquecendo então eu diria que o Brasil é um país com potencial enorme a gente tem muitas vantagens em relação aos países em relação ao nosso potencial o potencial do nosso mercado interno é enorme a gente pode não precisar tanto assim no setor externo porque a gente tem um mercado interno muito grande com muito potencial muito subaproveitado a gente tem um grande contingente de trabalhadores subaproveitados em situações de subemprego ou de desemprego enfim a gente tem um grande potencial perdido mas para ele ser aproveitado além da questão do mercado interno da classe trabalhadora a nossa riqueza em termos do meio ambiente enfim todas essas são questões que poderiam ser aproveitadas para a gente inserir criativamente e de maneira inovadora o Brasil no comércio internacional agregando valor ou aproveitando para se inserir em outros nichos de mercado só que sem uma agenda que guie esse processo a gente vai cada vez mais ficando para trás então eu enxergo que nós temos potencialidades mas que elas não são bem aproveitadas e para elas serem bem aproveitadas a gente precisa de uma agenda de desenvolvimento agora quem vai pressionar essa agenda de desenvolvimento que é a questão que nós estamos colocando aqui certamente a classe trabalhadora essa mudança que nós estamos colocando aqui essas preocupações são preocupações da classe trabalhadora não é preocupação dos capitalistas porque eles estão muito confortáveis na situação em que eles se encontram essa é a minha essa é a minha visão se o Gabriel concorda o Gabriel é mais radical do que o Gabriel não concordo sim e facilita bastante a minha intervenção agora na verdade eu eu respondo eu começo comentando a questão da desestruturação do nosso complexo de saúde e de fato houve um desmonte esse desmonte é evidente e uma das formas de evidenciar esse desmonte é por meio da verificação dos produtos que tiveram a sua tarifa de importação zerada para auxiliar o combate da pandemia a fragilidade brasileira em dar respostas de curto prazo para a pandemia configura o que também configura uma larga dependência de insumos importados resulta de uma perda de densidade do tecido industrial brasileiro que é anterior à pandemia que decorre desse processo que a gente veio discutindo portanto de fato esse desmonte é evidente com relação a China acho que a Fernanda encaminhou muito bem eu faço uma breve pontuação porque o Brasil por um lado há décadas de fato não tem um projeto nacional por outro lado a China ela tem um imenso investimento estatal em infraestrutura na indústria pesada e ela possibilita uma grande expansão do setor privado que está ali sobretudo no mercado interno na indústria leve chama atenção também para uma pergunta que fez referência ao neoliberalismo e à pandemia será que a pandemia ela pode ou vai de fato promover uma mudança significativa no neoliberalismo eu chamo atenção para o seguinte o neoliberalismo ele não se evidencia meramente por esse processo que a gente acompanhou ao longo da discussão de hoje de uma política monetária mais restritiva de taxa de juros muito elevada o processo de mundialização e liberalização financeira esses são processos fundamentais agora com o passar do tempo com o passar das décadas o neoliberalismo ele também envolve em última instância a transformação da lógica do mercado em uma lógica normativa a rigor generalizada que abarca o Estado e que em última instância abarca a subjetividade das pessoas portanto a reversão desse cenário é uma reversão que talvez envolva algumas gerações é uma reversão do que é discutido muitas vezes enquanto um termo que eu acho péssimo enquanto capital humano agora um outro aspecto diz respeito ao fato de que a pandemia ela tem como uma das suas características a construção de uma imprevisibilidade enorme nas nossas vidas é uma previsibilidade tão grande que quem está se propondo a discutir o mundo pós pandemia chega em conclusões absolutamente distantes uma da outra e uma dessas conclusões que se tornou bastante conhecida é a conclusão por exemplo do Zizek que fala que a pandemia ela possibilita ou vai possibilitar ainda em virtude das suas consequências econômicas um golpe mortal no capitalismo e ele usa a seguinte expressão um golpe a la kill bill não é ou seja ele a pandemia ela aparece como na verdade um sinal não é de que não podemos seguir tal como o Zizek coloca o caminho que até agora percorremos não é por outro lado outros autores discordam disso não é enfatizam na verdade que a pandemia além de não desestruturar não é essa dinâmica neoliberal que que passa não é a vigorar como uma lógica normativa bastante generalizada ela vai acentuar algumas coisas inesperadas não é tal como o fato de alguns países asiáticos terem tido um desempenho melhor no controle da pandemia tal como a China Coreia do Sul Taiwan e outros por meio não é do resultado do uso de de big data e tecnologias de vigilância há interpretações que nos dizem que esse esse modelo de controle da população não é tende a se espraiar tende a se espraiar pelo mundo não é e o mundo ele passa a a conviver com formas de controle até então que já existiam mas que até então ganham uma dimensão passam tem a possibilidade de ganhar uma dimensão inédita não é com relação a pergunta do capital financeiro e capital produtivo não é se a gente se há a possibilidade de reverter esse cenário não é pautado por uma dinâmica de acumulação preponderantemente financeira eu concordo com a Fernanda a possibilidade de reversão desse cenário ela parte não é da política não é ela parte de mobilização da sociedade de mobilização dos trabalhadores a realidade que a gente vive hoje é uma realidade muito distante ainda de qualquer possibilidade de reversão desse cenário não é para além disso esse essa discussão que a gente fez relativa desindustrialização dificulta muito não é qualquer possibilidade de desenvolvimento pautado pela indústria e pelos serviços intensivos em conhecimento não é esses eles não são espontâneos de forma alguma não é eles não ocorrem de forma espontânea mas sim de forma deliberada ou seja eles são fruto de luta e vontade política não é e claro essa vontade política ela está há décadas bastante distante da gente é claro que houve movimentos que atenuaram isso mas a rigor há décadas distante essa distância ela se aprofunda muito a partir de 2015 não é a partir de 2015 literalmente a gente caminha na direção oposta a gente convive com um aumento da precarização do trabalho um aumento da desigualdade não é um aumento do número de pobres imiseráveis o que agora vai estar sendo atenuado momentaneamente em virtude desses auxílios mas mas é isso gente eu eu tomei nota dessas questões pensei nesses comentários para dividir com vocês aqui eu acabei não fazendo as minhas considerações finais Aroaldo aproveito para agradecer todo mundo que participou foram perguntas muito boas agradecer a parceria do Gabriel também e a todos vocês e aí estaremos nas próximas aulas também acompanhando a discussão está sendo muito muito legal foi ótimo para a gente está sendo muito gratificante uma parceria que eu espero que seja longeva não é e as perguntas são sempre bastante interessantes e animadoras então temos aí as próximas mesas com acréscimo de uma mesa agora não sei se vocês receberam a programação tiveram essa informação mas a gente vai ter a Fernanda comentou uma nova mesa específica para discutir aspectos que até então não foram abordados de forma de forma plena de reconversão industrial e assim por diante uma mesa bastante interessante logo a gente vai encaminhar para o Wellington para o Aroaldo essa nova programação uma nova programação que contempla essa última mesa que a gente organizou ao longo dessa última semana obrigado gente legal então agradecer professora Fernanda professor Gabriel que além do belíssimo debate de hoje eles são muito importantes na construção do ciclo de debates como um todo então agradecer não só pelo debate de hoje mas por todo o ciclo e por essa parceria que eles próprios reforçaram que deve ser contínua principalmente para a gente pensar o que a gente quer do Brasil de fato que projeto a classe trabalhadora e a gente então nessa condição aqui de classe trabalhadora que projeto a gente tem que se empoderar para a gente discutir para o Brasil então agradecer muitíssimo e a gente debateu de fato a gente não passou ainda professora Gabriel a gente não tinha dividido aqui com o pessoal ainda acrescentar mais um debate que é resultado de toda essa discussão dos três primeiros debates aqui que a gente precisa aprofundar de fato e a gente vem pensando no nome da Ana Patrícia Roberto Alvarez junto com o Fausto para a gente aprofundar que tem muito com isso que o Elton citou muito da pauta que a gente próprio já vem debatendo o sindicato já vem debatendo tanto da reconversão nacionalização de repensar essas questões então agradecer muitíssimo agradecer a todos pela participação pelas intervenções e o próximo debate é dia 16 é isso né não estou errado aqui no meu calendário não né dia 16 é o próximo fugiu aqui a folhinha aqui eu tinha deixado aqui então o próximo é a questão tecnológica e a sustentabilidade com o professor doutor Vitor Skincarion e a professora doutora Luciana Travassos então todo mundo já coloca na agenda aí dia 16 19 horas a gente dando continuidade nessa nossa reflexão né sobre né o futuro aí democracia né sobre o desenvolvimento a indústria a economia do Brasil então obrigado a todos e obrigado de novo professora professor né pelas belíssimas explanações aí apresentações obrigado e boa noite bom descanso para todo mundo tchau gente boa noite tchau gente boa noite valeu tchau parabéns valeu parabéns foi ótimo debate obrigado up a George e a a a a Legenda Adriana Zanotto